Que atrás, sempre de um homem covarde, de uma fala covarde contra as mulheres, como você diz, até para defender uma bandeira, ele tem que atacar covardemente, vai se levantar a voz de muitas mulheres corajosas. Amanhã eu subirei à tribuna para falar sobre isso, porque é uma pena que deputados que não tenham brilho próprio, fiquem querendo aparecer com polêmicas, querendo tomar o brilho dos outros, trazer os holofotes para si, como todos sabem aqui na casa, que é tido como um polêmico, uma hora ele defende a direita, mas já pertenceu ao partido dos trabalhadores, uma hora ele é deputado, outra hora ele é boxeador, para chamar atenção. Então, gente, é uma tristeza a gente ver deputados que trouxeram o ex-presidente Jair Bolsonaro para ver se tem brilho em votos através do presidente Jair Bolsonaro e foi um fracasso nas ruas. A gente vê que Imperatriz, teve muito a candidata de Imperatriz que foi apoiada, que não iria para o segundo turno, foi, mas infelizmente o deputado é tão desacreditado que nem trazendo o ex-presidente Jair Bolsonaro consegue alguma coisa. E pior, e pior, e pior, que amanhã eu vou falar, quando ele se separou, foi amplamente noticiado que ele agrediu a sua ex-mulher. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, eu acredito que eu... Aqui, aqui, eu direito de resposta. Eu acredito que o homem do ex-presidente não tem direito, né? Aqui, eu acredito que o homem do ex-presidente não tem direito, né?